Olá pessoal, meu nome é Yara Oliveira e bem-vindos ao meu canal. Essa aula que nós vamos fazer hoje, vamos fazer essa florzinha aqui, aqui, e eu já vou colocar aqui todos os materiais que nós vamos precisar para essa aula. Eu vou estar ensinando a fazer uma flor para aplicação. Quem for novo aqui no canal, se inscreve no canal para estar me ajudando e ajudando o canal. Para essa aula, nós vamos precisar de fio Duna. Essa aqui, o número da cor dela, 35, 36. Essa daqui, o número da cor, 95, 36. Para essa aula, nós vamos precisar de agulha que nós vamos utilizar. Ela pede na receita 2 a 3,5. Nós vamos usar a 3,5. Vamos precisar de tesoura para remate. Cola de silicone. Para começar essa flor, eu vou estar aqui abrindo. Já abri aqui os dois. Quem for novo aqui no canal, se inscreve no canal para estar me ajudando e ajudando o canal. Para começar essa nossa aula. Para começar, nós vamos fazer 20 correntinhas. Faço minha laçada inicial e faço 20 correntinhas. Faço aqui 20 correntinhas. Vou trabalhar minhas 20 correntinhas aqui e já volto. Trabalhei aqui minhas 20 correntinhas. Faço mais uma correntinha. Venho aqui na segunda correntinha. E faço um ponto baixo. Na próxima, faço mais um ponto baixo. Para cada correntinha, vamos fazer um ponto baixo. Vamos trabalhar todas as correntinhas com um ponto baixo. Vou trabalhar aqui as minhas e já volto. Então, pessoal, trabalhei aqui todos os meus pontos baixos. Todos os meus pontos baixos. Viro o meu trabalho. Faço uma correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Pulo um pontinho da base. Um pontinho da base. E no próximo, aqui pulo um pontinho da base. No próximo, faço, prendo aqui com um ponto baixo. Ficando uma argolinha. Faço um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo aqui, um pontinho da base. No próximo, no próximo, prendo com um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo um pontinho da base. No próximo, prendo com um ponto baixo. Vamos trabalhar essas argolinhas aqui até finalizar aqui. Vou trabalhar aqui minhas argolinhas e já volto. Então, pessoal, trabalhei todas as minhas argolinhas aqui. Agora, vou pular um pontinho da base e vou prender aqui no último. Com um ponto baixo. Viro o meu trabalho aqui. Você vai virar o trabalho aqui. Vai entrar aqui na argolinha e fazer um ponto baixo. Agora, vamos fazer aqui sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, sete. Sete pontos altos. Sete pontos altos. Trabalhei aqui meus sete pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho aqui na mesma argolinha e prendo com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quatro, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos. Faço duas correntinhas. Faço duas correntinhas. Venho na mesma argolinha e prendo com um ponto baixo. Vou trabalhar a minha carreira toda dessa forma até chegar aqui. Vou trabalhar todas as minhas argolinhas assim. Então, pessoal, trabalhei meus sete pontos altos aqui na argolinha. Agora aqui, esse aqui já é minha última, aqui que eu tô trabalhando. Faço duas correntinhas. Venho aqui no mesmo lugar e prendo com um ponto baixo. E vamos arrematar aqui. Vamos arrematar aqui a nossa linha. Arrematar aqui e amarrar. Vamos dar um nozinho aqui. Vou amarrar aqui. Eu sempre amarro aqui. Vou dar um nozinho aqui e amarro. Aqui. Pronto. Pronto. Ficando assim. Agora aqui, nós vamos aqui, ó. Dobrar essa pontinha assim. Assim. Ficando assim. E vamos começar a enrolar. Enrolar, enrolar. Vamos começar a enrolar. Enrolar. Vamos começar aqui. A enrolar toda a nossa flor. Olha como ela tá ficando. Você vai enrolar. Eu já enrolei aqui a minha. Aqui eu vou arrematar essa linha aqui e vou costurar com agulha de tapeceiro. Tá bom? Vou arrematar aqui. A agulha que nós vamos usar é essa daqui. É uma agulha mais grossa. Que nós vamos usar pra estar costurando a flor. Eu vou colocar a minha linha aqui. Vou cortar aqui um pedaço de linha. Aqui. Cortar aqui um pedaço. E vou colocar aqui, ó. Assim. Uma parte menor e a outra parte maior. E nessa parte maior aqui, assim. Agora aqui nós vamos... Aqui nós já vamos enrolando aqui a flor. Já enrolou aqui, perdão. Já enrolou aqui a flor. Agora nós vamos costurar. Costurar. E depois, se você não quiser costurar também, você pode estar colando. Aqui. Nós vamos costurar aqui a flor. Aqui. 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 Vamos costurar até as pétalas estiverem todas seguras. Então, vou costurar aqui até minhas pétalas. Todas as minhas pétalas. Aqui. Ficarem presas. Aqui. Aí você vai costurando aqui até as suas pétalas estiverem todas presas. Aqui. Você vai costurando. Vou terminar aqui de finalizar a minha costura aqui. E já volto. Agora aqui, ó. Nós deixamos essa pontinha aqui, ó. Pra na hora do arremate. Nós vamos cortar aqui. E vamos amarrar essas duas pontinhas aqui. Pra dar firmeza ao seu trabalho. Amarra aqui. Agora, nós vamos arrematar. Vamos arrematar aqui. E aqui está a nossa flor. Agora, vamos fazer a folhinha. Vamos fazer a folha. Vamos pegar esse mesclado aqui da duna. Esse verde mesclado. Aqui. Vamos fazer um círculo mágico. Ou um anel mágico, como vocês queiram chamar. Vamos fazer aqui um anel ou um círculo mágico. Como vocês queiram chamar. Faço aqui. Faço aqui. Três correntinhas. Uma. Duas. Três. Três correntinhas. Fiz aqui minhas três correntinhas. Faço mais seis pontos altos. Que no total vai ficar com sete pontos altos. Um. É. Duas. Três. Três. Quatro. Quatro pontos altos. Quatro. Cinco. Cinco pontos altos. Seis. Sete. Sete pontos altos. Faço. Uma. Duas. Três correntinhas. Venho aqui, ó. Nessas duas cordinhas aqui. Do ponto alto. E faço um ponto baixo. Que vai ser o ponto picô. Laço novamente. E trabalho meus sete pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Sete pontos altos. Agora aqui nós vamos fechar aqui, ó. Fechar aqui. Aqui. Faço duas correntinhas e prendo aqui com ponto baixíssimo. Ficando assim a nossa folha. Agora aqui eu vou arrematar. Vou fazer o arremate aqui. Ficando assim a nossa folha. Deixa eu dar mais uma fechada aqui. Ficando assim a nossa folha. Onde nós vamos estar colando ou pregando aqui na flor. Certo? Eu vou fazer mais uma aqui. Pra vocês verem melhor como vai ficar. E já volto. Na folha você pode colar. Ou você pode também dar uma amarradinha aqui. E depois colar. E você pode costurar também. Eu vou dar uma amarradinha aqui. Depois eu vou colocar um pouquinho de cola. Aqui pelo lado. Por esse lado aqui nós vamos colocar aqui, ó. E vamos colocar a agulha aqui. A agulha aqui. E vamos passar aqui, ó. Passar aqui pro outro lado. Passou. Aqui. Tira aqui. Agora eu coloco a outra ponta aqui na agulha. Pra passar pro outro lado também. Vou colocar aqui na agulha pra passar pro outro lado. Aqui. Passei. Passei. E agora aqui eu vou só amarrar aqui. E depois colocar um pouquinho de cola aqui. Pra ela não ficar desajeitada. Agora aqui eu vou só amarrar. Vou dar um nozinho aqui. Porque ela fica assim, ó. Levantada. E você dá um pouquinho. Coloca um pouquinho de cola. Pra ela não ficar levantando. Amarra aqui. E arremata. Vou arrematar aqui. Arrematar aqui. Pronto. Pronto. Agora arrematei. E aqui está a nossa flor. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. A flor ficou assim. Ficou a folhinha aqui. E a flor ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal. Tá deixando seu joinha aqui. Se você gostou dessa aula. Beijos. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Não esqueça de ativar o sininho.